Música Acordei em São Paulo hoje, vocês viram que eu não tô sozinho, né? Por que esse quarto tá tão escuro? Tá aqui meu amigo Portuga, tá ali o João também Inclusive ele conseguiu tirar o visto americano, gente! Agora eu posso ser atrasedor Ah, bosta Já tinha eu pra gente ir ao sonho Já, agora tem dois O João veio pra cá com o Afri tentar tirar o visto americano E por sinal, o Afri e o João conseguiu o visto americano Então os dois podem turistar à vontade pelos Estados Unidos por 10 anos À vontade não, tem que ter dinheiro É o que falta, né? Porque o dinheiro que a gente gastou pra tirar o visto aqui dá pra ter ido viajar É verdade, isso é verdade Mas eu tô aqui por um motivo diferente No último vlog que eu fiz, eu tava aqui ainda Só que daí do nada eu recebi um convite especial pra eu ir pra Los Angeles No maior evento de games do mundo Eu não tô brincando, não é tipo aqueles clickbait de YouTube É sim, o maior evento do mundo de jogo, né? Então lá eu vou acompanhar um monte de coisa Um monte de lançamento Vai ter God of War Vai ter FIFA 2018 Vai ter Assassin's Creed Vai ter tudo Tudo Todas as empresas anunciam os seus games lá E eu fui convidado pra ir lá Eu ganhei uma passagem e também um hotel Então não tinha como recusar Tá, mas o Afri não tá aqui, né? A gente tem que acordar ele Vamos acordar ele, tá tarde já, né? Vamos acordar, amigo Vamos acordar Vamos acordar Eu fiz susto Você tem o visto? Tenho Então é isso, estou aqui preso em São Paulo Pra fazer uma conexão até Los Angeles Eu tenho visto Mas você não vai comigo Sai! Vai eu e o Portuga pra Los Angeles Na E3 O maior evento de games do mundo E essa é São Paulo Tá tarde, não tá? Meio dia e 43 Você sabe o que acontece no meio dia? O check-out A gente tem quarto? Não Não tem mais vaga no hotel? Não Tem amanhã Acho que a gente poderia ficar aqui e dormir com uns, sei lá, alguns estranhos Nem a pau, tô indo embora Não liberou quarto O que fazer em São Paulo? Nessa cidade tão gigante Cheia de carros E tão bonita Gravar, né? Porque eu não consegui gravar todos os vídeos Mano, eu não fiquei dois dias em casa Sério Quando eu cheguei lá, eu recebi o convite Falei, meu Deus, ferrou Então eu tô gravando todos esses vídeos aqui na viagem Eu tô postando esse vlog aqui Vamos dizer assim, que é em horário real Porque eu tô gravando e já postando Porque eu não tenho vídeo Três horas da tarde, eu tô indo almoçar agora Porque São Paulo Ela não tem só superlotação em carro Ela tem superlotação em tudo Até em pessoas Agora São Paulo meio que tá vazia, tá ligado? Mas se a gente tivesse vindo aqui meio dia pra almoçar Não ia ter lugar nem pra sentar Parece brincadeira, mas é verdade O que que foi? Tem como entrar ali, senhor? O cara vem com o kit todo dele O shopping O cara tomou um destino Que louco Eu não sei tirar com a mão esquerda Ó, não vai Minha mão esquerda é falha Comi, estou satisfeito Voltei aqui pro hotel, mano Porque a gente não tem muito o que fazer Eu tenho que ficar aqui gravando vídeo pra vocês Eu tava pensando aqui Uma coisa Tem cinco coisas que eu trouxe dos Estados Unidos Que você não encontra aqui Ou sei lá, pode até encontrar Mas com mais dificuldade Que são essenciais pra nossa sobrevivência Principalmente pra mim que viaja sempre Primeiro, esse negócio aqui, ó Isso daqui parece uma pistola Mas na verdade Por que que saiu isso aí? Pra medir a febre Coloca aí no Google agora Quanto que deu? 93 93 Firehearts 33 33 graus Tá com febre ou não? Não, eu tô bem gelado Tá bem tranquilo? Bem tranquilinho Entenderam? Naquele ali é um medidor de febre Não precisa ficar colocando debaixo do sobaco Nem dentro da boca É muito simples Não é nojento Que você pode guardar na mala Então é essencial você ter um dentro da mala Pra guardar E ver se você tá passando mal Enquanto estiver viajando, entendeu? Ou sei lá Pode até deixar dentro de casa, né? Porque o negócio é bem útil mesmo A segunda coisa é isso daqui Parece... Sei lá O que que parece isso? Não sei Então Isso daqui Ele é meio estranho e tal Tem uma cordinha, como vocês viram Só que isso daqui é algo muito útil Pra você que viaja sempre Principalmente pra mim Toda vez que você vai no aeroporto Você tem que pesar a mala Pra ver se não ultrapassou o tanto lá E você não vai ter que pagar um tanto a mais Isso daqui É pra pesar a mala na sua casa Se liga Essa minha mochila que tá pesada pra caramba Ó O que você tem que fazer é passar por ali Prender E aí puxar Nove quilos e quinze Acho que eu tava morrendo E finalmente Esse negócio aqui, ó Esse negócio aqui é muito bom pra mim Porque eu tenho um costume De perder as minhas meias Simplesmente quando eu viajo Eu vou largando assim as meias pro chão Você já deve ter visto, né? E aí eu perco a meia Nisso às vezes eu tenho que emprestar a meia de alguém Ou sei lá Comprar a meia ali onde que eu tô Isso daqui é uma proteção Isso daqui é uma proteção Porque o meu pé Ele não é resistente Sabe esse treco aqui, ó Então, as meias soquetes, mano Ela fica até lá embaixo E esse treco fica raspando sua perna Machuca muito Inclusive eu já vi gente Que tem calcanhar machucado Por causa desse negócio E mesmo assim Continua sentindo dor Eu não entendo Eu não gosto Quer ver? Eu vou olhar o calcanhar de alguém ali Vamos ver se tá marcado Ah, ó O perdugo da meia soquetes Deixa eu ver Tá meio vermelho É normal Não é não Você também é assim, ó É, ficou um pouquinho Mas isso aqui não dói não E o seu? Eu acho que não O que eu vi que é assim É o do Maico O do Maico tem ferida É Isso daqui é uma proteção pra isso, ó Se liga E é bem simples de usar É só tirar aquela colinha dele Colar ali na sua perna, moleque E nunca mais raspa Fala, agora não raspa Então, mano É algo que eu também Não deixo fora da minha mochila Mas ainda temos o quinto O último E não menos o importante Ou talvez o mais importante Protetor de tênis Vocês reparam que Quando eu uso um tênis Eu fico usando ele forever E esse daqui tá pretinho ainda, tá ligado? Não tá sujo É por causa disso daqui, ó Water Proffer Mano Ele tem um sistema muito fera Deixa eu passar aqui Vocês vão ver, ó Vou passar do outro lado também, ó Aqui eu não posso passar Porque tá sujo Você conseguiu entender Por que eu não posso passar ali Onde que tá sujo? Isso porque esse negócio Faz uma camada Por cima do tênis Ele protege meio que de sujeira Protege até de água Eu vou tirar ele, ó Eu acho que secou já É óbvio que eu não posso molhar por dentro Mas aqui por fora, ó A água não entra Ela simplesmente bate no tênis E sai fora Você passa numa meia? Funciona também A meia não vai sujar só Não, mas essa daí já tá suja já Vou aproveitar que eu passei em um Vou passar no outro É bom ou não é? Eu sei que essas aí São cinco coisinhas Que precisava ter no Brasil Mas não tem Ou tem, né? Igual eu falei Mas demora muito pra encontrar Eu acho que esse treco aqui é o melhor Você passa até na roupa A roupa não suja Eu não queria falar não Mas eu passo no meu boné também Então por isso que eu fico com meus bonés Tipo, muitas e muitas vezes E se você pegar minha camiseta E, tipo, passar esse negócio na manga Pra ver se molha? Vamos ver Segura aí Fedido? Um pouquinho Vou passar bastante Pra ver se vai segurar a água mesmo Tem cheiro de repelente Tem que parar secar agora Eu tenho um tênis aqui Eu guardei pra usar lá Eu acho que eu posso testar nele, mano Ele é todo de pano Vamos lá Será que funciona até no pano? Vamos testar Ai Nossa Funciona Olha lá Não ultrapassa Olha isso Faz uma barreira Literalmente Nossa, que louco Sério Vamos ver se funciona na roupa também Pera aí Assim Ih Que da hora, mano Caraca Eu vou passar claríssimo Vai que eu empate que vai molhar Certeza Mas é isso, né, gente? Cinco produtinhos que só tem nos Estados Unidos Que deveria ter no Brasil Ai, meu Deus Esse spray é o melhor Sempre eu trago um spray de lá Tá Agora eu tenho que sentar aqui no meu computador Gravar todos os vídeos Deixar tudo adiantado Porque a gente tem que ir pra Los Angeles E eu tenho que deixar tudo pronto aqui Los Angeles Faz tempo que eu não vou lá A última vez que eu fui Foi no evento da Minecon Que eu fui convidado pra Microsoft Então, parando pra pensar por esse lado Eu nunca fui pra Los Angeles Por minha conta Eu sempre vou quando eu sou convidado Aí eu não aproveito muito Mas pelo menos a gente vai nos melhores eventos, né? Hora gambiarra que a gente vai pra gravar fora de casa Tem até caixa aqui no negócio É, vocês estão vendo? Não sou eu que tô gravando não, mano Todo mundo tá gravando Porque, ó, viagem atrás de viagem Já passou bastante tempo Desde a hora que a gente foi almoçar Eu já gravei uns dois ou três vídeos E agora eu vou gravar mais uns dois E depois vamos comer Vai ser a última parada da noite Porque parece que a gente come toda hora Mas não Já passou aqui mais ou menos umas cinco, seis horas E até eu terminar de gravar, mano Vai tá tarde Pum E aí Você vai pagar, Caíco? Ah, vou Tá fitless? Tô Esse aqui é meu jantar Nossa, gente Comemos, hein? Comemos pra caramba Viemos no Rodinze aqui, velho Põe feia a situação Geral travado, se liga O que é que tá manso? O que é que tá manso, velho? Tô grávido Os caramambuco, português, com medo de graça Aí eles chegaram lá e falam Ô, peraí, vou mexer direito Aí deu lá Eu perguntei pra mulher quanto é que tava faltando Aí ela fez a conta lá Ah, tá faltando 20 reais Aí eu olhei pra caramba, português Falei, né? Tem algo errado Tá, tá, de boa? Tranquilo, eu paguei só o vintão ali Só o vintão Tô no hotel já com muito sono Isso porque eu tô dormindo cedinho todo dia Meu voo vai sair daqui uma hora da madrugada E eu tenho que tá com muito sono pra eu tentar dormir no avião Já que são 17 horas de voo Até Los Angeles Vai ser complicado, gente Eu vou ver se eu tomo algum remédio pra dormir Porque, mano, 17 horas é o ápice É como se eu fosse e voltasse pra Orlando, entendeu? É muito longe Então eu tenho que dormir E eu tô com muito sono Quem tá morrendo aí? Já tô na cavão dada Vem aqui pro cantinho, mano Porque o pessoal já tá conversando ali, tá ligado? Mas eu vim me despedir de vocês Então, quem gostou desse vídeo já sabe Deixa um like aí pra nós E eu tô indo embora Um beijo pra quem quer Um abraço pra quem não quer Valeu, falou e fui!